Os funcionários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pretendem cruzar os braços se não tiverem um reajuste de 15% nos salários. Tem gente lá que, segundo informações, chega a ganhar até 48 mil. O teto permitido no país é de 26.723 reais, que é o do início do Supremo Tribunal Federal. Esses dados estão no site do Tribunal de Justiça. Vamos ver o que o povo acha dessa greve aí. Vamos lá? Balança. Justiça e greve? Justiça é uma coisa primordial da sociedade, né? Porque a greve são coisas essenciais. Eu acho que não cabe greve nesse caso. Para analisar direito, se eles têm direito mesmo a isso, né? A justiça precisa melhorar, né? A gente vê se é realmente o bar dessa greve, né? Porque será que o reajuste dele, o salário não é compatível com o que faz? Como cidadã, eu observo que há muito prejuízo, né? Para toda a população. Inclusive, muitos processos vão ficar parados, né? Muitos parados e com isso só vai acumulando cada vez mais e quem fica realmente prejudicado é a população. E nós vamos trazer mais notícias durante essa semana ainda, tá bom?